Essa é a Strix nebulosa, mais conhecida como coruja lacônica ou coruja cinzenta. É uma espécie de ave estrigiforme, pertencente à família Strigidae, e é a maior do tipo em altura. As aves adultas têm uma cabeça muito grande e arredondada, com rosto cinzento, olhos amarelados, com círculos escuros ao redor deles. Esta coruja não tem tufo nas orelhas, mas tem o maior disco facial entre todas as aves de rapina. A espécie usa de sua coloração como um método para se aproximar de presas pequenas como ratazanas e outros roedores, ao contrário de pássaros menores que usam a camuflagem para evitar serem caçados. As corujas cinzentas são meticulosas e procuram qualquer pista que indica a presença de alimento. Quando elas veem uma possível caça, o objetivo é se aproximar de maneira muito silenciosa e sua camuflagem os ajuda a não serem vistas pela presa que está prestes a atacar. Nos meses quentes, a espécie costuma caçar em galhos mais baixos ou trompos rasteiros, enquanto no inverno, como a região fica coberta de neve, as aves se posicionam em posições mais altas. Essas corujas têm grandes discos faciais que focalizam sons, suas orelhas são assimétricas, uma mais alta que a outra, que podem triangular o som para identificar suas presas. Em termos de envergadura corporal, acredita-se que a coruja cinzenta possa superar o bufo real e a coruja abu blackstone, como a maior coruja do mundo. Muito de seu tamanho se deve às suas pernas, que são muito macias, e sua cauda longa e a cabeça grande. Mas com um corpo mais leve do que a maioria das outras grandes corujas. O comprimento dessa ave varia entre sessenta e um a oitenta e quatro centímetros, e a envergadura pode ultrapassar cento e cinquenta e dois centímetros. A ave adulta tem uma faixa de peso entre setecentos a mil e oitocentas gramas. Os machos são geralmente menores que as fêmeas, como na maioria das espécies de corujas.